Bela manobra. Você me lembra do meu namorado. O que que eu faço com você, hein? Eu poderia, com o controle, mandá-lo pra algum lugar. Quem sabe pra essa terra onde a humanidade virou criaturas noturnas medonhas. Não, ia acabar gostando. Ah, essa aqui é boa. Uma terra fria, desabitada, onde vai morrer aos poucos de fome. E isso se não congelar primeiro. Ou quem sabe eu faço de você um mascote. Deixa, deixa, eu ajudo você. Retribua. Desculpe, mas não faz o meu tipo. Então vou quebrar suas costelas. Eu gosto quando meus amantes gemem um pouquinho. O que mais eu vou quebrar, hein? Acha que vai se esconder de mim com uma bomba de fumaça? Não é fumaça. É gás anestésico. Batman pra Liga da Justiça. Olha aí. D gonna sopa mais. Em mim pra lá. Aí vai bim t próp.